Fala galera, tudo bem? Eu sou Eric Asma e a convite do meu amigo Fábio Maka vim gravar um vídeo aqui pra vocês, uma iniciativa muito bacana do Fábio que é de cada guitarrista convidado por ele compartilhar um pouquinho de algum ícone da guitarra que a gente tem como fã pra poder passar essa informação, sobretudo a rapaziada mais jovem pra poder, claro, em primeiro lugar compartilhar conhecimento por isso que eu achei a iniciativa dele bem bacana e louvável parabéns meu amigo Fábio, esse vídeo é pra escola de música Fábio Maka e ele me sugeriu que eu falasse sobre um dos meus grandes ídolos eu tô falando de Eric Clapton e em primeiro lugar eu, Eric, eu me chamo Eric em homenagem a Eric Clapton, meu pai, Álvaro Asma, guitarrista meu pai também foi um grande fã de Eric Clapton e me batizou com esse nome em homenagem ao ídolo e desde mesmo antes de eu me entender por gente, como um ser humano, uma criança ainda eu já sabia que meu nome era Eric em homenagem a um camarada chamado Eric Clapton eu não conhecia a música dele, eu era uma criança e um pouquinho mais tarde, lá pra, sei lá, meus 9, 10 anos um pouquinho, criança já caminhando para a adolescência comecei a pesquisar sobre a obra de Eric Clapton eu já ouvia coisas de rock and roll dos anos 60, 70 eu ouvia muito Black Sabbath, eu ouvia Beatles pra caramba de Purple, Hendrix, enfim, a música de Clapton acabou vindo meio que na carona disso aí eu me tornei um fã incondicional de Eric Clapton desde então e a minha porta de entrada pra obra dele, pode-se dizer assim veio a partir desse material aqui, dessa caixazinha Eric Clapton Crossroads isso é uma caixa, né, com 4 CDs tem esse libreto aqui, ele é todo em inglês e tal mas é basicamente uma biografia resumida de Clapton até a época de lançamento, né, que isso aqui, se eu não me engano, é de 1991 nessa época, assim, do início dos anos 90 e traz um resumo de várias partes da carreira dele, né pra quem não sabe, falar um pouquinho de Clapton Clapton é inglês, ele nasceu em Surrey, na Inglaterra e, enfim, a carreira dele começou basicamente nesses anos de 63, 64 com os Yardbirds, o início e era uma banda que tinha o blues como referência mas também estava inserida naquele contexto ali da música pop da Inglaterra dos anos 60 um pouquinho mais tarde Clapton se juntou a John Mayle que é considerado por muitos o pai do blues britânico, né John Mayle é um grande compositor, gaitista, guitarrista, pianista muito instrumentista, né, de blues o cara que revelou aí vários guitarristas, dentre eles o principal, sem dúvida, é o Clapton com o disco John Mayle and the Blues Breakers with Eric Clapton que é um discasso de blues, assim, uma bíblia e Clapton Brás basicamente ele formatou essa referência pregressa do blues que ele tinha de nomes como Robert Johnson juntou isso com a parte da guitarra elétrica dos Kings, né Freddie King, sobretudo, e BB King eu acredito que a música de Clapton tem muito desses dois Kings, principalmente e trouxe isso pra uma roupagem mais contemporânea daquela época, né dos anos 60, aquele contexto da chamada invasão britânica bandas inglesas meio que pegando a referência do blues americano e trazendo pra um contexto de rock'n'roll, do movimento hippie também já no final dos anos 60, né e é uma espécie de embranquecimento do blues, né, a partir do rock'n'roll isso já começa lá atrás também com Elvis Presley enfim, e esse rock'n'roll ele pegou essa referência do blues e trouxe pra um contexto midiático, né vamos dizer assim, com mais intensidade Clapton foi um dos protagonistas nesse processo e ao longo dos anos 60 ele sempre trilhou por esse caminho do blues em aliado ao rock'n'roll ao longo de sua carreira inteira ele sempre fez questão de se se identificar como um músico de blues, como o cara que buscava resgatar suas raízes eu acho que a obra de Robert Johnson teve em Eric Clapton um agente disseminador importantíssimo na segunda metade do século XX e em diante, né e saindo do Jojo May do Blues Breakers tem o Cream, né, que é o power trio de Clapton Ginger Baker e Jack Bruce, que foi crucial assim na história do rock'n'roll depois ele veio com Blind Fate eu tenho um disco aqui também do Blind Fate com uma bandaça de Clapton, com Steve Winwood que é outro grande artista enfim, daí em diante ele veio com Derek Addominus, com Layla a carreira solo dele dos anos 70 em diante também super fértil, né, com várias canções, vários hits de rádio Clapton foi um hit maker e pra resumir, pra não ficar me alongando muito Clapton foi um cara que cruzou gerações, né ele atravessou aí umas 4, 5 gerações de guitarristas pra dizer o mínimo e um cara que pegou elementos do rock'n'roll trabalhou com blues e é uma ponte, a figura de Eric Clapton é uma ponte crucial pra que o blues viesse a ser um gênero tocado por muita gente aí nas décadas que se seguiram ainda décadas de 70, 80, 90 e até os dias atuais, né vejo muita meninada também falar de Eric Clapton a sinal de que a música dele ainda tá viva e se é pra eu... eu trouxe alguns discos aqui eu peguei da minha discografia esse de 2001 dele com o BB King, fantástico esse Pilgrim, de 98 é um disco mais pop também mas tem canções lindíssimas, eu adoro From the Cradle, de 94 é um disco de blues em que ele homenageia artistas de blues diversos de várias épocas que ele tem como referência esse disco aqui é uma bíblia se você quer estudar guitarra blues pegue ele que você não vai se arrepender Just One Night um disco ao vivo também, brilhante já dos anos 80, né E Se Was Here, de 75 um disco ao vivo também que tem vários clássicos do blues um outro guitarrista chamado George Terry que divide as guitarras com ele aqui que é fantástico recomendo muito esse aqui é o The Lonnie and Bonnie With Friends, com Eric Clapton já é um disco mais raro assim também já lá no final do... já de 1970, né entre o Blind Fate e esse disco aqui que eu recomendaria assim como a principal pérola da carreira de Eric Clapton se você quer ouvir Eric Clapton se apaixonar pela obra de blues dele você não pode de jeito nenhum deixar de ouvir esse disco aqui esse é o disco chamado Layla Layla, pra que todo mundo deve saber é um dos maiores sucessos da carreira de Clapton e ele é lançado e identificado como Derek and the Dominos ele não está identificado como Eric aqui isso foi logo após a saída dele do Cream que havia aqueles rumores, né que a imprensa local disseminava a imagem de Clapton is God Clapton é Deus e isso na época de um vício extremo de heroína Clapton estava na ruína completa de drogas e álcool num momento bem difícil da carreira dele, né da vida dele e ele lançou esse disco com esse pseudônimo de Derek meio que pra se afastar da imagem do Eric Clapton lá, I guess God e tentar ser uma espécie de recomeço emocional e artístico pra ele, né e lançou essa banda chamada Derek and the Dominos e trouxe nesse disco um convidado especialíssimo que é o do Annie Alma que foi dos Alma Brothers, né um ícone também que partiu precocemente ele morreu em 71 de acidente de moto foi o ano seguinte a esse disco que é de 70 e esse disco pra mim, assim traz um dos maiores encontros da história da guitarra que é a junção de Eric Clapton com o Danny Alma em canções, assim primorosas você tem a própria Leila tem aquela versão de Nobody Knows You que é lindíssima Bell Bottom Blues Tell the Truth Keep on Growing uma versão de Little Wing de Hendrix brilhante, enfim são 14 músicas ao total e esse disco você vai ouvir do início ao fim sem pular faixa tem composições melodias frases de improvisação de blues harmonias frases de slides do Annie Alma esse disco aqui, cara vai render um pano pra manga, assim gigantesco você vai ter muita coisa pra estudar pra ouvir pra apreciar e acho que ninguém pode passar pela vida sem ouvir esse disco se você se interessa por blues certo? então é isso aí Eric Clapton segue vivo aí quebrando tudo tem um documentário novo dele A Life in Twelve Bars Uma Vida em Doze Compassos procurem no YouTube que já tá no ar por enquanto não tem legendado ainda mas deve ser um material fantástico eu não vi ainda tô curioso acho que ele estreou ontem ou anteontem no YouTube e é isso aí pesquisem disseminem a obra de Clapton que é um cara que ele não tem o reconhecimento que tem à toa ele é realmente um um legado vivo da história do blues um talvez um dos grandes pilares vivos que existem nessa história aí e celebrem culto é a obra desse cara eu tenho muito orgulho dessa homenagem que meu pai deu em me chamar de Eric uma responsabilidade grande eu sou um fã incondicional tive a oportunidade de assistir o show de Clapton em 2011 no Rio de Janeiro e ouçam cultoem esse cara aí que você só tem a ganhar beleza? grande abraço e vivo o blues e vivo o blues e vivo o blues